Vamos dar início aqui, espero que tenham tido um coffee break porreiríssimo. Vamos ter agora aqui a Ana Aires, engenheira informática, mestre em inteligência artificial, ajudou a fundar a WeG Lab, fez parte de projetos muito conhecidos como o Observador e o Jornal Eco e em 2021 juntou-se um novo projeto e é sobre ele que nos vai falar hoje. Doutor Finanças, um caso de sucesso, uma história da evolução do seu portal até aos dias de hoje. Ana. Obrigada António. Bom dia a todos, é ótimo estar aqui mais uma vez e perceber que a comunidade continua ativa e que isto também é muito mais do que trabalho, é os amigos que temos aqui e eu felizmente tenho muitos e fiz muitos aqui. Então, vou-vos contar uma história e como todas as histórias começam, era uma vez um portal. O portal Doutor Finanças é o maior portal de literacia financeira especializado em finanças pessoais em Portugal. Nós publicamos, nós temos cerca de um milhão e meio de sessões por mês e publicamos mais ou menos entre 4 a 6 artigos diários e temos ferramentas que na verdade o objetivo é tanto o conteúdo como as ferramentas que ajudem as famílias portuguesas a tomar melhores decisões financeiras. Falar de finanças de uma forma simples, clara e acessível. Portanto, isto foi parte de pitch da empresa, também estou a contratar, mas se quiserem falar comigo podem falar no fim. Como é que tecnicamente suportamos um milhão e meio de sessões? Nós temos um load balancer com muita memória e temos um sistema de cache, o Nginx está configurado para queixar todas as páginas, tudo o que não tenha paramos no URL é queixado, precisamente para não chegar ao WordPress e dar uma resposta mais rápida. E temos uma solução interna que é daquelas coisas, quando nós dizemos code is poetry, que é mesmo assim porque são aquelas soluções simples e que funciona basicamente como temos atualizações diárias ou por tal, temos a facilidade de deitar a caixa abaixo e em pouco tempo gerar tudo novamente, simplesmente com um script que faz um curl as páginas tão indexadas e as obriga a serem geradas novamente. E portanto, é uma forma fácil de ter esse controle. Porquê é que eu venho falar cá hoje? O portal Doutor Finanças é o WordPress? Kind of. E vou explicar porquê. Vou já fazer o disclaimer que nos próximos slides vocês vão achar que eu detesto trabalhar no Doutor Finanças, é mentira, eu adoro trabalhar no Doutor Finanças, mas vão perceber porquê é que eu digo isto. Esta é a primeira página do portal, do site que saiu em outubro de 2024, fazemos este ano 10 anos. Temos o CEO, 10 anos mais novo, temos a missão que é interessante perceber porque ainda aos dias de hoje a missão continua a ser muito o ADN do Doutor Finanças, não há grande mudança aí, um número de telefone e um formulário de contato. E viveu-se assim até 2017, quando se começou a inserir informação de que produto é que vendemos. Na verdade, nós somos o intermediário de crédito e o portal, normalmente quem consulta o portal, e se calhar vocês já consultaram, o nosso ex-libris do portal é o simulador de salário líquido, é a página mais vista de tudo sempre, não há outro simulador, não há outro conteúdo que faça que se tenha termo de comparação em termos de acessos ao simulador de salário líquido. E falávamos pouco de produto no portal e, portanto, aqui começa-se a falar um pouco de produto e começa-se a introduzir conteúdos. Portanto, esta ideia de dar valor e conhecimento às pessoas para que elas decidam melhor e depois, por consequência, agaríamos leads a partir daí. O foco não era propriamente a lead, era sim o dar conhecimento. Caraças, desculpem. Em agosto de 2019 sai esta versão. O que é que acontece, entretanto? O Dr. Finanças vai a um programa que é o Contas Poupança, passa na SIC, e o Portugal fica finalmente a conhecer a empresa, e há um conjunto que cresce exponencialmente nessa altura e começa-se a ser necessário ter outro tipo de solução. E, portanto, em 2019, como o Samuel estava a dizer, os blocos Gutenberg saíram em 2018, em 2019 havia esta versão, com uma série de problemáticas que eu encontrei na altura, em 2021, quando entrei no Dr. Finanças. E, portanto, o portal foi desenvolvido por a equipa que trata hoje em dia do CRM, que é uma solução em Angular, portanto, não tinham conhecimento nem de WordPress, nem de React, e eu vou, e a primeira coisa que faço é perceber qual é que é o estado da arte. O que é que eu encontro? Não é um portal mobile first, isto continua a ser à data de hoje. Não é um portal mobile first, isto são dados há duas ou três semanas, 47% de acessos são mobile, e para ter uma ideia, há artigos que são destacados na homepage que não aparecem em mobile. E, portanto, a gestão da homepage é automática, mas há pessoas que, se consultarem via mobile, não sabem qual é que é o destaque que estamos a dar hoje. E é relativamente problemático. Há uma falta de área aqui de informação, portanto, não se percebe o que é que é produto, o que é que é artigo, o que é que são ferramentas, portanto, isso não fica claro, e não se percebe bem o que é que é produto. Dentro desta área do site, nós temos isto, os três primeiros são produto e isto são artigos. Não se percebe qual é a diferença de um, qual é de outro. Foi assumidamente a estratégia não falar tanto de produto, porque há uma equipe editorial e é prevalecer a informação sobre o produto. No momento em que o próprio mercado começa a exigir que seja bem conhecido o que é que estamos a oferecer, começa internamente a haver forças a dizer, não, mas nós temos de ter produto no portal e começamos a puxar por isso. Há uma falta de representação institucional, porque é uma empresa que quando eu entrei tinha à volta de 100 pessoas, hoje em dia somos 250, é preciso ter uma área corporativa, é preciso ter um quem somos, é preciso ter quem é o borde, quais são aquelas pessoas, portanto, é preciso ter uma página de investidores, porque responde a necessidades que a empresa tem, que não tinha há uns anos atrás. A minha função como responsável pelo portal é não só transformá-lo e dar soluções aos utilizadores que o consultam, mas também ferramentas às pessoas que estão a criar os conteúdos e que estão a criar valor para entregar aos clientes. E eles basicamente só conseguem fazer texto. Texto e mais texto. Os artigos têm muito texto. Embora seja uma escrita sobre um assunto complexo, fácil de entender, continua a ser muito baseada em texto e esse é um problema. Problemas técnicos. O tema está feito em Twig, que é uma dor, é uma dor profunda que eu tenho e que traz uma série de outros problemas para quem está habituado a desenvolver WordPress e fazer coisas de raiz, portanto, é um tema feito de raiz, mas tem um plugin, o template tem que ser todo feito em Twig e, portanto, tem que ter objetos com um par de botas que são carregados na página e depois o template de si, o que é que mostra e o que é que não posta. Além disso, tem uma coisa que ele se orgulhou muito, a equipa que fez antes, que é um sistema de blocos que permite a criação de blocos desta forma, através de um código no Twig, são blocos Gutenberg feitos com o ACF, ninguém vê o ACF e depois tem uma resta... É que eu não esqueci de explicar isto bem, porque aquilo é complexo e não é grande coisa. Tem um conjunto de limitações sobre o tipo de coisas que tu podes criar e, portanto, não há ninguém dentro do departamento de comunicação e marketing, que saiba criar páginas de uma forma autónoma, acabam sempre por pedir à equipa mais técnica. Portanto, posto isto, a minha sensação quando cheguei, ok, isto está tudo a arder, vamos ter que construir equipa e fazer de raiz, que é normalmente a técnica dos programadores, que acham sempre que podemos fazer melhor do que lá está e aqui era um bocado verdade e não é porque eu seja a última bolacha do pacote, é só porque eu sei mais do WordPress do que as pessoas que lá estavam. E, portanto, como é que vamos fazer isto? Como é que vamos trabalhar, remodelar o portal ou fazer um novo? A solução é fazer um novo, mas eu tenho, que não era o caso, por exemplo, dos exemplos que o António disse, do eco ou do observador, que estávamos a fazer e não havia nada e, portanto, havia só a pressão do tempo, mas não de ter uma coisa em andamento e, neste momento, nós temos uma coisa em andamento e o meu departamento funciona como uma agência dentro da empresa, em que todas as áreas pedem coisas e todas as áreas têm urgências e todas as áreas, desde a comercial, a compliance, querem coisas novas e coisas a funcionar porque somos uma empresa digital. Portanto, começámos a remodelar em andamento. E o que é que isto significa? Significa que, por um lado, nós começámos a trazer produto para o portal e eu trago este exemplo aqui porque o foco no portal atual é o quê? São a regra dos 80-20. Quais são os 20%, o que é que é 20% que eu posso fazer que possa ter um impacto? E, às vezes, pequenas coisas têm muito impacto. Por exemplo, havia a queixa que tínhamos pouco produto no portal. Ter um banner do portal que está na homepage ou ter um sticky bottom aí embaixo aumentou incrivelmente o número de leads que entram. Nós, como consumidores, nem sempre gostamos de ter o bannerzinho lá em baixo, mas é uma solução muito simples de implementar e que funciona. E, portanto, foquei-me no atual nestas pequenas coisas. Novas páginas que eram necessárias porque estávamos a trabalhar novos produtos. Atualizações do menu porque temos um site em WordPress, mas o menu está hard-coded no tema e eu quero um novo item no menu, tenho que fazer um deploy para produção. Os deploys eram feitos por FTP, que foi a primeira alteração que fiz de quando cheguei. E, ao mesmo tempo, tínhamos que fazer novos simuladores porque a vida continua a acontecer. Há novas leis, há novas regras e elas têm que acontecer. Ao mesmo tempo que estamos a fazer isto, estamos a fazer UX para o novo portal. Ok, vamos olhar para o que temos, vamos olhar para aqueles problemas todos que vimos e para uma wish list grande de outras pessoas dentro da empresa que querem soluções mais robustas e vamos começar a desenhar e a trabalhar para isso com uma outra equipa, que não a equipa que está a tratar do atual. Como é que tornamos a coisa mais visual? Porque os resultados dos nossos simuladores são uma tabela, da grande maioria. E, ao mesmo tempo que olhámos para isto, para o UX do novo portal, começámos a olhar para a marca. Ok, então se vamos mexer, que elementos da marca, qual é que é o briefing que nós temos de dar à equipa que estiver a trabalhar? Isto são os mais velhos é que percebem isto. Mas, pronto, quais são os elementos de briefing que nós vamos dar a quem está a fazer a marca? Porque, em termos de equipa, nós contratámos, na altura, havia uma pessoa que trabalhava para o portal, em prestador de serviços, eu entro e construí equipa. E a primeira pessoa que entrou foi uma webdesigner, que se juntou à equipa que estava a fazer design, para ela seguir apropriando daquilo que estava a ser construído, para depois, mais tarde, ter essa capacidade de ser ela a gerir e a levar as coisas para a frente. E, então, quais foram os elementos ou as indicações que nós demos? Nós queremos que a marca evolua, que continue a ter algum playful que nos caracteriza, mas que seja mais adulta em relação àquilo que temos. Queremos ter esta noção de blocos, de quais são as unidades básicas que depois construímos e que, em termos de marca, funciona, dando exemplos como o da EDP ou como o da NOS, que, às vezes, vendo elementos separados, fora de contexto, podem não parecer muito interessantes, mas, em conjunto, é construída uma coisa com muito mais interesse e muito mais gosto visual. Queríamos construir uma linguagem e isto era uma inspiração. Até mesmo a marca do Porto e do Wordpress, do WordCamp Porto, tem esta inspiração e foi engraçado ver que foi dada aqui como este contexto. Quais eram os elementos que nós tínhamos que serviam de briefing? Nós falamos de finanças e, portanto, usamos muito os elementos numéricos da soma, adição ou mais. Infelizmente, usávamos-los como adereço. Era aquela coisa de, está aqui uma imagem, acho que falta qualquer coisa, toma lá três pontos, três mais, três coisas assim. E eu, que não sou designer, faço já o disclaimer, costumava sempre questionar, mas o que é que ele está ali a fazer? Porque uma das coisas que aprendi com o Léo Xavier, inclusivamente, era, se nós temos uma coisa, por exemplo, uma tabela, e estão lá as linhas, mas sem as linhas nós percebemos na mesma que é uma tabela, então as linhas não fazem lá falta. E aqui era a mesma coisa, aquilo que não serve para nada, porque é que lá está? E então começou esta discussão. Isto foi um trabalho moroso, que demorou bastante tempo. Então, o caminho é este, menos é mais. Nós queremos menos informação, menos artifícios gráficos, mas queremos mais contraste, queremos mais identidade, queremos ser mais eficazes a comunicar, a dizer o que realmente interessa. Então, o que é que se fez, ou quais foram os primeiros resultados desta análise? Foi mexer na paleta de cores, tínhamos um azul que não era verde, nem era azul, e isso mudou. E é engraçado ver que são pequenas coisas, ou estas três, quatro mudanças que vos falo agora, que fazem, hoje em dia, a marca ter um aspecto completamente diferente. E se forem olhar, por exemplo, para a página de rede, para o Instagram, e compararem com, há um ano, os postos deste ano, vêem muita influência. Foi pegar na fonte, não é? Às vezes só a mudança da fonte tem um grande impacto. Foi mexer no logotipo, que lá está, eu não sou designer, e, portanto, eu olho para isto e penso, ok, ficou mais arredondado, o bico do balão está melhorzinho. Mas é aquela sensação que nós temos, olhando para o anterior e para este, este está composto, funciona, não tem nada a ver com o anterior. E eu olho, parece que a alteração é pouca, mas foi importante. E é esta ideia das pequenas coisas e os detalhes têm importância. Uma coisa que vocês vão perceber depois com o lançamento do novo é muito esta coisa do uso do balão, que vem do próprio logotipo e foi pegar no balão e pensar, ok, como é que eu posso usar este elemento, que já é da marca e que pode servir para destacar alguma coisa ou pode ter uma função própria dentro do portal. E não só no portal, mas nos outros elementos que são criados. No portal, sempre que usamos o balão agora, o balão informa. Em termos de cores, eu não disse isso no outro slide, em termos de cores, sempre que estamos a falar conteúdos é azul, sempre que estamos a falar produto é azul e verde, sempre que estamos a falar ferramentas é laranja. E estabelece-se esta linguagem porque a pessoa não tem esta noção quando consulta, não é? Olha, está aqui laranja é porque é ferramenta, mas depois é uma coisa que fica e que perdura e depois faz mais fácil a identificação e a hierarquia de informação que eu falava no início. Outra coisa que trabalhámos foram os ícones e os ícones, porque é que eu acho interessante esta componente dos ícones. Eu sou uma pessoa muito impaciente e eu quando vi isso pensei, olha, está bom, está fixe, siga, ainda tinha a cor anterior, não precisamos trabalhar mais ícones. E havia pessoas na equipe a dizer, não, mas ainda falta qualquer coisa, depois não sabem dizer o que é que falta. E ficávamos ali e disse, não, vamos fazer mais uma iteração. E eu fazer mais uma iteração, os ícones evoluem para uma coisa deste género. Usando o balão, virando o balão, enchendo, tem uma representação muito mais próxima daquilo que é a nossa identidade hoje e que tem sido muito usada e que tem sido muito bem recebida por as pessoas que consultam e que usam e mesmo internamente. Portanto, o que eu vos queria deixar neste slide, ou esta ideia, que talvez tenham sido os ensinamentos maiores neste processo, é que as coisas boas, alguém dizia isso hoje, que as coisas boas levam tempo. E é preciso nós deixarmos as coisas amadurecerem e darem tempo. E às vezes nós achamos que já está bom e pode ainda melhorar. Essa também, a minha mudança de agência para uma empresa que trabalha só um produto, permite-me também ter outro tipo de postura em relação a isto do que quando estava a fazer seis ou sete sites ao mesmo tempo. Como já não tenho muito tempo, vou tentar acelerar. Portanto, um novo portal, com estes elementos, com esta evolução da marca, aquilo que tinha sido feito em UX já foi muito mais simples, ou o processo de UI já foi muito mais simples, porque a informação estava lá, foi só uma questão de pintar aquilo que nós já tínhamos estabelecido. Como estamos a lançar o novo, eu não vou mostrar muitos slides da nova versão, mas isto é um pequeno cheirinho de como é que vai ficar. Como é que estamos a fazer isto? Duas equipas, dois sites. E, portanto, temos uma equipa a fazer o atual e temos outra equipa a fazer o novo. Muito mais protegida, porque a do atual é que às vezes salta e a do novo está muito mais protegida. E, portanto, entra isto. E o que é que acontece quando fazemos duas coisas ao mesmo tempo? Começamos a ver a implicação do que estamos... Porque às vezes é esquizofrénica. Vou lançar uma página no atual, que sei que está muito aquém daquilo que vai ser no futuro, mas ainda não tem aquela imagem, portanto não posso puxar tanto. E nós começamos a ver isto em coisas pequenas que fazemos no atual. Lá está os 20% com impacto. Isto é um bloco que já existe no novo, de social proof, porque é importante nós termos, por exemplo, na captação de lead, uma validação isenta daquilo que é o nosso trabalho e é um bloco que já vem do que chamamos 3.0, que é a nova versão, em relação ao outro. Tivemos que fazer o novo salário líquido. O novo simulador do salário líquido já tem influência, mas ainda não é bem o design para os simuladores que vai sair no terceiro portal. Mas nota-se muito essa influência. Mas lá está, fica esquizofrénico, que já este, que foi lançado já este ano, já é completamente o tipo de simulador que nós vamos ter no portal novo. Formulário à esquerda, uma grande área de destaque de resultados, os resultados mais visuais. Isto já é conhecido e já é muito a imagem do novo, que comparativamente não tem nada a ver. Portanto, em suma, resumindo, quando eu cheguei em 2021, isto era a página de recrutamento. Este processo tem permitido avançar e evoluir. Esta é a página atual do recrutamento, que está muito mais atualizada ou muito mais interessante visualmente e que permite mais coisas, como partilhares uma posição especificamente, ou, portanto, tecnicamente também há alguma evolução. e é para aqui que vamos com o novo. E isto deixa-me muito entusiasmada e às vezes frustrada quando tenho que andar a lançar isto, porque ainda não estou pronta para lançar o outro, mas faz parte do processo. Outro ponto que vos trago é, porque eu falei-vos um pouco da reestruturação e mais da imagem e de como é que estamos a mudar, e isto não é rocket science, isto é um site que tem notícias e que as coisas mais complexas que têm em termos de desenvolvimento são as ferramentas que disponibilizamos. Todas as ferramentas estão feitas em Angular, algumas delas foram compradas, herdadas, outras já se foram desenvolvidas in-house. A nova versão, o que é que contempla? Elas vão sair, hoje em dia são um plugin e estão dentro do WordPress e elas vão sair, vão passar a ser microserviços. Porquê? O portal é só um interface para um simulador de salário líquido, um simulador que caso eu consigo comprar. Mas existem outros elementos dentro da empresa, como o CRM, que é usado pelos comerciais para conseguir processar 80, 90 clientes ao mesmo tempo, que usa ou que precisa desses cálculos também, precisa saber qual é a taxa de esforço daquele cliente. Se formos ao portal hoje e se formos à área pessoal, às vezes o cliente vê coisas diferentes. Podem ter valores mínimos de diferença entre um e outro, mas porquê? Porque eu, por tal, vou buscar o valor da Euribor a uma fonte e o CRM vai buscar a outra. E isto cria uma experiência do utilizador. E, portanto, o objetivo aqui, com esta mudança, já que estamos a mexer, é eu vou tirar isto do core do site, vou disponibilizar isto via API e vou ter vários interfaces. No portal tenho interface, na área pessoal tenho outra interface. Posso ter um parceiro que usa e que implementa e que usa os cálculos do Dr. Finanças e, portanto, fazemos dessa forma. Portanto, como vos disse, são duas equipas e aqui o objetivo, e é uma máxima que é do próprio Dr. Finanças, que está lá na nossa parede e tudo, que é fazer o bem bem feito. E isto é visto em duas formas. Fazer o bem, porque nós, de facto, ajudamos as pessoas com as ferramentas que disponibilizamos. O nosso cliente são os bancos, é quem nos paga. O nosso utilizador não lhe é cobrado absolutamente nada no serviço que fazemos. E, portanto, gostamos de fazer o bem. E, em código, eu também gosto de fazer o bem bem feito. E, nesta versão atual, eu fiz muitos compromissos para manter a coisa em funcionamento, porque, enfim, é um caso de sucesso e, às vezes, eu penso, como é que nós conseguimos isto com a estrutura que temos ou com esta classe que é um esparguete ou o que for. Como é que isto se faz? Que é uma coisa que é sempre... que eu tenho sentido ao longo da minha vida toda profissionalmente, que é com a equipa certa. Com a equipa certa, nada é impossível. Sei que estou no Porto, e que isto pode ser controverso, em Lisboa também é, mas, pronto, é assim os esparguistas têm que se vangolariar das vitórias que têm. E é isto. Muito obrigada por terem ouvido. Um, dois? Questões? Devo ter explicado tudo muito bem. Oi. Olá, Ana. Obrigada. É mais uma curiosidade. Aqueles simuladores que estavas a dizer que ias tirar do core, ias disponibilizar, e vais usar o WordPress na mesma REST API ou é outra coisa? Eles estão... Estamos a desenvolver uma API onde fazes todos os calcos técnicos e, depois, do lado do WordPress, tens um bloco para cada um dos simuladores que implementam o interface daquele simulador e que usa a API para ir buscar os cálculos. Portanto, tu dás o input, nós fazemos a chamada, temos os resultados e mostramos. Portanto, não há grande técnica dentro do próprio bloco em si, que é só um placeholder, não é? Para aquilo que é cálculo está a ser feito no outro lado. Obrigado. Seja por um cálculo geral de um simulador de salário líquido, tem muitos cálculos intermédios que servem depois para os outros simuladores. Portanto, tudo isso é partido e estamos a falar de 16 simuladores. Ainda é... 16 não é um nome grande, mas quer dizer, depende do que estivemos a falar e, neste caso, ainda são bastantes. Principalmente pensando na migração. O que, às vezes, também é difícil, isso é uma... que eu acho curioso, que é... Eu estou num contexto em que há poucas pessoas que percebem do WordPress. e, quando eu cheguei, toda a gente achava que aquilo estava muito bom. E eu consegui vender que não, nem sempre é fácil, porque não percebem e não têm que perceber, não é? Aqui é um bocado a confiança que vão buscar alguém que percebe mais de quem está para lhes dar essa... E, pronto, há aquele caminho que tu ganhas a confiança, começas a fazer umas coisas e depois, ok, vais vender isto, mas tem o seu quê de política, que é uma coisa que eu não acho muito simpática, mas acontece. Ana, parabéns pela apresentação. Obrigada. Do ponto de vista do... Tu falaste que há coisas que estão a ser feitas no site novo, que também estão a migrar para o site atual. Do ponto de vista da gestão de expectativas, gestão de projeto, é um desafio muito grande dizer o que é que podem fazer, o que é que não se pode fazer, o esforço que é necessário para isso naquele momento? É, porque a quantidade de pedidos para o atual é muito grande e isso tem-me atrasado, eu estou ali há dois anos e meio e ainda não tenho um novo feito. Portanto, há duas razões. Um é me permitirem crescer equipa que permita ter uma determinada velocidade, isso é um desafio, mais de ter budget para me deixarem fazer isso. E outro é também manter as equipas motivadas, porque os que estão a trabalhar no atual estão nervosos porque não estão a mexer no novo. E, portanto, isso também é um desafio. E internamente é um desafio muito grande de dizer não, eu não vou fazer isso porque daqui a dois meses tenho um site novo e não vou fazer essa página. E às vezes tenho mesmo que fazer, porque não posso só dizer que não. Desculpa, eu não sei se já respondeste ou não a esta questão. Estavas atento? Não, tive que sair. Desculpa, vou resolver problemas na internet. Já diz lá. A pergunta é, e é pertinente, o Twig, ficou? Ah, não. Achas. Achas. Não, eu tive pesadelos com aquilo. Deus me livre. Eu sinto-te. Amor. Não, não, não. E há coisas que eu ainda não percebo e penso assim, e pá, nem vou tentar. Nem vou, porque vai-se embora e isto vai ser do passado e eu disse isso na Meetup que falei disto porque quando eu fui para lá e disse, ah, posso fazer uma candidatura e falar ao WordCamp e não sei o quê. E eu disse, ah, leva o nosso sistema de blocos interno. como é que eu explico? Eu acho que não é assim muito difícil porque há uma particularidade. Aquilo foi em 2018 quando saiu Gutenberg é quando eles estão a fazer esta versão. Portanto, nós próprias ainda estávamos isto vem para ficar, não vem, ainda não sei, não sabia react, agora tenho que saber. Portanto, é normal que quem fez não tenha feito daquela forma. E são bons programadores, são tecnicamente são boas pessoas, fazem coisas extremamente complexas. portanto, isto tem a ver só a tu estar sentado na cadeira certa e não estar a tirar por ti de uma ferramenta porque não tens esse conhecimento. E então, eu tinha esta dificuldade de não ser mal educada a dizer, não, eu não posso ir falar nisto porque lá está, tu perguntas-me se eu vou tirar. Eles são orgulhados. Há uma coisa que eles fizeram bem que tem a ver da forma como é incluído o JavaScript que garantem que só o que é estritamente necessário é incluído na página e isso é talvez das coisas mais inteligentes que eu vejo lá e que tem bastante valor. Os blocos, pensando que se não existisse o Gutenberg, aquilo era espetacular. Mas existe e portanto... Obrigado. Pronto. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.